E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós falaremos sobre a carteira do 1 milhão, episódio de número 17, onde iremos investir 3 mil reais. Então vamos para a próxima tela. Lembrando mais uma vez que este vídeo não é uma recomendação de investimento, apenas estamos simulando, fazendo uma simulação de uma carteira de ações de empresas perennes, boas pagadoras de dividendos. Então vamos para a nossa tela. Então aqui estamos no site dos meus dividendos. Aí vocês devem estar se perguntando, mas no episódio 16 você já investiu em dezembro, mas por que você está investindo de novo? Porque hoje nós tivemos uma bela queda na Bolsa de Valores, que eu vou estar comentando logo a seguir. E também porque hoje caiu o nosso, para quem tem carteira de trabalho assinada, quem trabalha registrado, caiu o 13º salário. Então eu vou pegar todo o meu 13º e eu vou investir totalmente na minha carteira de dividendos. Então vamos para o nosso SmartFolio. Vamos ver como é que está a nossa carteira. A nossa carteira está negativo 0,28%. Então vou dar mais uma atualizada. Então ele está com menos R$23,00, é isso. Mas isso aqui é o de menos para mim, né? E vamos ver o que nós tivemos. Nós vamos receber R$1,00 de dividendo este mês, que vem do Banco do Brasil. É, então mais um dividendo que vai cair na conta. Vamos dar uma olhada na projeção dos dividendos, né? Então, mês passado nós tivemos R$152,00 que foram reaplicados na nossa carteira aqui de ações. Esse mês, no final do mês a gente vai estar recebendo R$1,00 do Banco do Brasil. E temos novas projeções, né? Para mês que vem a gente vai receber R$0,34. Mas de quem? Vai ser da Itaúsa. E em abril, eu acredito que também vai ser Itaúsa. É, vai ser da Itaúsa. Então, essas são as projeções de dividendo. Que em total a gente vai estar recebendo R$211,00 de dividendo. Que dá em média R$17,00 por mês, tá? Então, você deve estar se perguntando. Nossa, mas é muito pouco dinheiro. Sim, é pouco dinheiro. Mas só que você tem que ter uma visão de médio a longo prazo. E você vai ver esse bolo crescendo. Que o primeiro ano vai ser R$200,00. Mas vai estar subindo para R$1.000, R$2.000, R$15.000, R$20.000, né? E vai continuando investir em ações assim, ele demora, tá? Você só vai começar a ver resultado a partir do quinto, décimo ano, ok? Então, você tem que ficar fazendo novos aportes e ir investindo, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre as notícias que tivemos hoje. Então, a Ibovespa, ele fecha em queda de mais de 2%, né? Com preocupações sobre a nova variante do Covid, que é a Omicron, né? Então, só quatro as ações tiveram alta, né? Que foram essas quatro aqui, que eu não invisto, ok? Então, eu já estava acompanhando hoje de manhã, enquanto eu estava trabalhando. Então, quando teve essa queda, acho que chegou a cair até 2.3, 2.3, 2.30, né? Então, eu já estava aportando desde de manhã, né? Então, isso na minha carteira real, né? Mas lembrando que a minha carteira simulada também reflete a minha carteira real, ok? Os ativos que eu comprei na minha carteira real vão ser também os mesmos que eu estou comprando aqui na carteira simulada, tá? Então, vamos aqui para a próxima tela, que é Ibovespa, né? Então, eu só vou dar uma pincelada rápida, né? Que, por causa da nova variante, o mercado assim acabou desabando, né? Mas, eu não sei, na minha humilde opinião, né? O que eu acho é que teve também a variante Delta, se eu não me engano, há uns 3, 4 meses atrás, né? E todo mundo também ficou nesse Aue. Ah, que a taxa de contágio era bem alta, essas coisas, né? E vocês viram que a variante Delta também não foi, assim, um grande, grande coisa. Eu não sei, né? Não sei se eu talvez esteja muito subestimando ou sendo muito otimista, mas... Não sei. Vendo assim pelo histórico, talvez, eu acredito que esse Omicron também vai ser que nem a variante Delta. Não vai ter, assim, tanto contágio. Eu acho, tá? Não é... É um achômetro meu, tá? Não é pra vocês ficarem acreditando o que eu tô falando, mas é o que seria, talvez, a minha interpretação, tá? Então, eu acredito que essa queda, assim... O mercado, assim, talvez, foi muito pessimista. E isso também, às vezes, é bom, porque faz a gente comprar... Boas empresas, né? De setores perenes a preços descontados, tá? Então, aqui fala, né? Sobre a nova variante Omicron, né? Que talvez vai ter lockdown, né? Inclusive, assim, na Europa, alguns países já estão fazendo lockdown. Então, tendo lockdown também pode estar afetando também a economia. Então, tem muita, assim, incerteza, né? Então, quando tem muita incerteza, né? E os ânimos do mercado, né? Do senhor mercado, né? Tipo, fossem tão pessimistas. É nessas oportunidades em que você deve fazer compras conscientes, ok? Então, tem aqui, né? Sobre a variação, né? Tipo... Sobre o dólar, né? Que ele subiu por causa disso também, né? Então, depois vocês deem uma lida, né? O que aconteceu também na bolsa mundial, né? Dow Jones, né? Que teve queda, bolsas europeias, ok? Então, eu acredito que, assim, é mais uma, talvez, um pessimismo do mercado, né? Então, que nem diz... Não sei se foi o Warren Buffett que diz, né? Que compre ação de canhão e venda a sons de violinos, né? Então, é basicamente, é isso que reflete, ok? Então, chega de delongas, vamos fazer a nossa... Aquisição, né? Então, primeira empresa... Ah, é lógico que a capa já denuncia, né? Então, a primeira ação vai ser a ASGT, né? Então, eu vou estar investindo... No total, né? R$3.000,00, que seria o que eu recebi, né? Do décimo terceiro salário, então... Eu acredito que essa empresa, assim, caiu bastante. Vocês podem ver pela cotação aqui, né? Ó, na Covid, ele chegou a cair quase uns... Ele está quase preço da Covid, gente, né? Na época que estoura a Covid, né? Então, tudo bem que, né? Teve... Eles fizeram, assim... Novas emissões de ações, alguma coisa assim, né? Então, meio que diluiu um pouco mais. Mas eu acredito que esse preço, talvez, acho que seja até que interessante, né? Então, vale a pena você, talvez, dar uma pensada com carinho, ok? Então, essa vai ser a primeira empresa, né? A ASGT, que tinha sofrido bastante por conta da crise hídrica, mas... Você sabe que está começando a chover, né? As chuvas estão começando a vir novamente, então, acredito que... Em breve, assim, tem tudo para melhorar os números da empresa. E a empresa apresentando bons resultados, também vai estar com bons resultados, bons dividendos, vai estar subindo o preço da cotação, né? Então, eu acredito que talvez seja uma boa oportunidade, né? Então, nós vamos alocar 500 reais na ASGT, né? Então, deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Então, a calculadora... Vamos aqui para a calculadora. A calculadora vai ser o seguinte. Vai ser 500 reais dividido por 10,83, né? Então, vai dar em torno de 46 ações da ASGT, tá? Então, vamos aqui para 7,12 mil dividendos. Nova ordem. Então, vai ser a ASGT. Quantidade vai ser 46 ações. Preço unitário, 10,83, né? Então, fizemos a nossa primeira aquisição. Então, no setor elétrico, né? Então, vamos agora para o segundo... Para a segunda empresa. A segunda empresa vai ser no ramo de seguros, que vai ser o BBSE, ou Banco do Brasil Seguridade, né? Então, é uma empresa que também tem sofrido bastante as cotações. Vocês podem ver que na pandemia... Cadê? Ele chegou a 21 reais. Chegou a caia até 18. Nossa, quem comprou nessa época, assim, tipo, fez um bom negócio. Aí subiu para 23, alguma coisa. E agora caiu novamente para 20 reais, alguma coisa, né? Então, eu acredito que, assim, talvez tenha potencial, né? De subir, talvez, para uns 28. Eu acredito que para uns 26 a 28, se as coisas melhorarem, né? Eu acho que tem tudo para chegar. E talvez, né? A empresa, assim, tenha apresentado, assim, bons números, né? Mas eu acredito que tem tudo para melhorar para o ano de 2022. E vai estar pagando também bons dividendos, né? Então, nós vamos fazer novos aportes, que vai ser 500 reais dividido por 20,38. Que vai dar 24, talvez, acho que eu vou comprar 25 ações, né? Então, vamos para 7,2 mil dividendos, nova ordem, vai ser BBSE3. A gente vai comprar 25 ações, preço unitário 20 e 38. Então, só ultrapassou um pouquinho. Então, é troco de pinga. Então, fizemos a aquisição aqui da... Segunda empresa. A terceira empresa vai ser no ramo de... Saneamento básico. Então, a... Que vai ser a Copasa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Copasa, né? Então, a Copasa e a Sanepar, eles estão com preços, assim, bem interessantes, né? Estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial, né? Mas, o porquê que eu prefiro a Copasa? Porque a Copasa, assim, na hora que ele já anuncia dividendos, ele já paga, assim, meio que rápido. Né? Assim, é papum. Até que é rápido comparado com a Sanepar, né? Por que que eu não gosto muito... Sanepar é uma empresa, assim, também de saneamento, né? Que é do Paraná, enquanto esse Copasa é de Minas Gerais. Mas, é que uma coisa... Eu acho que a Sanepar tem números até que um pouco melhores, né? Do que a Copasa, né? Mas, uma coisa que eu não gosto é porque a Sanepar, ele demora muito pra pagar dividendo, né? Então, é uma das coisas que, assim, às vezes se enche o saco, por exemplo. Ele anuncia dividendo, por exemplo, em 2021, né? Mas, ele só paga, tipo, seis meses, um ano depois, né? Então, eu não gosto muito dessa política da Sanepar, né? Então, eu acredito que eles talvez teriam que mudar um pouco isso, né? Diminuir o intervalo, né? De pagamento dos proventos, né? Então, eu acho que se fazer isso, a empresa tem tudo pra dar certo, né? Então, eu até ia comprar Sanepar, tanto que eu comprei na minha carteira real, né? Um pouquinho, assim, foi um lote só, né? De Sanepar, né? Mas, pra nossa carteira simulada, eu vou estar focando na Copasa, que eu acho, assim, mais interessante, né? Então, vamos aqui abrir a nossa calculadora, que vai ser R$ 500,00, dividido por 13,07, que vai dar 38 ações da Copasa, né? Então, vamos aqui para o site dos meus dividendo. Nova ordem. Copasa, que é CSMG. 3, quantidade vai ser 38 ações, preço unitário, 13,07. Fechar. Beleza, vamos fechar aqui a nossa calculadora. Outra empresa que está também na nossa carteira é a Itaúsa, né? A pagadora de dividendos, né? Que fica pagando centavos. Mas, tudo bem, a Itaúsa, ele não tem pago, assim, bons... Bons proventos, né? Vocês podem ver aqui, últimos cinco anos, agropar por ano. Ó, você pode ver que Itaúsa, assim, tem caído bastante os proventos, mas... Eu acredito que talvez para 2022, 2023... Tem o payout, talvez melhore um pouco, né? Eu acredito, ó, vocês podem ver, ó... 2021, assim, os números melhoraram um pouco, entendeu? Então, acredito que... Se a contação está próximo dos nove, né? Que é o que está acontecendo hoje, cara, até 9,34, 9,35, né? Itaúsa, 4, né? Então, tanto é que eu comprei na minha carteira real, né? Então, eu acredito que vale a pena, talvez, na... Ou, não, eu acredito que, assim, para a minha carteira vale a pena, para vocês, eu recomendo vocês darem uma estudada, tá? Então, vamos abrir aqui a nossa calculadora. Calculadora, deixa eu ver aqui, vai ser 500 reais dividido, dividido por 9,45, que vai dar mais ou menos 52, vai ser 53 ações, né? Então, vamos aqui para 7 dos meus dividendos, nova ordem ITSA, 4. Vai ser 53 ações, preço unitário, 9 e 45. Então, aportamos ITSA, né? Então, eu deixo... Fecho aqui a calculadora. A próxima empresa vai ser a... O Santander, eu acredito que é assim, Santander está com umas cotações bem interessantes. Tem o Samb3, Samb4, mas... Eu acho que o Samb3, ele está com, assim, um pouco mais de desconto, né? Então... Eu também comprei bastante Santander na minha carteira real, né? Ele está pagando assim o yield até que interessante. Né? Ó, vocês podem ver que a cotação do Santander chegou a subir até 20 reais. Aí caiu de novo para 14 e pouco, né? Nossa, olha aqui na pandemia. Pandemia chegou... Na pré-pandemia da Covid, chegou a cair a uns 10 reais. Quem comprou nessa época, nossa, fez um ótimo negócio, né? Eu comprei, acho que... Eu comprei nessa época, quando eu estava em torno de uns 13, mais ou menos. Mesmo assim, eu comprei um preço até que interessante, né? Na minha carteira real, né? Então, vamos alocar... Deixa eu abrir aqui a nossa calculadora. Calculadora, calculadora. Vai ser 500 reais dividido por 14 e 32. Que vai dar em torno de 34, vai ser 35 ações, tá? Então, vamos aqui na nova ordem. Samb3. Nós vamos alocar... 35 ações, preço unitário. 14 e 32. Salvar. Ok? E vamos ver agora a última empresa vai ser no setor de seguros, que vai ser a... UIS. Vocês podem ver que a cotação assim caiu bastante. Então, tem... Chegou a subir até uns 17. Ainda teve gente que comprou assim, em torno de 7, 8 reais. E vendeu aqui a 17. Aí, esperou cair pra depois comprar de novo, né? Mas, não sei, eu sou do tipo de buy and hold, né? Então, eu não fico vendendo assim à toa. Se eu vejo que é uma empresa que paga bons dividendos e que talvez tenha bons resultados ou perspectivas de bons resultados, né? Então, eu não gosto de ficar vendendo não, né? Eu prefiro ficar segurando a ação, né? Então, mesmo assim subindo bastante, eu mantive ela na minha carteira, né? E aqui, chegou aqui em torno de uns 7 e pouco. Então, eu vou continuar comprando um pouco mais dessa empresa, ok? Então, é uma empresa assim que está sofrendo bastante por conta do que perdeu, né? Os contratos com a Caixa, né? Caixa Econômica Federal. Mas, também tem tentado, assim, outras parcerias, né? Pra tentar fazer a venda de seguros, ok? Então, vamos fazer aqui a... abrir a nossa calculadora, né? Calculadora, calculadora. Nós vamos investir 500 reais, dividido por 7,61, que vai dar em torno de... Ou 65, acho que eu vou comprar 66 ações, né? Então, vamos aqui pra tela dos meus dividendos, nova ordem, UIS. Quantidade vai ser 65, não, vai ser 66 ações, preço unitário 7 e 61. Então, salvar e fechar. Então, investimos em torno de 3 mil reais, que vai dar uns 11 mil e 200. Vamos dar uma atualizada aqui. Deixa eu fechar aqui a nossa calculadora. Vamos atualizar. Então, deu mais ou menos 11 mil reais e 466. Beleza! Então, nós fizemos aqui as operaciones. Então, dá em torno de uns 3 mil reais aqui, ok? É, mil, dois mil, uns 3 mil, ok? Então, investimos 3 mil reais, que seria o valor que eu recebi, né? Do FGTS. Então, se sobrar dinheiro, meu... Usa pra você investir. É lógico que primeiro, antes de você investir, né? Na bolsa, você tem que fazer a sua reserva de emergência, né? E o que é a reserva de emergência? Não! Então, primeiro, você tem que acabar com suas dívidas. Você tem que estar no positivo. Dois, você tem que fazer a sua reserva de emergência, né? Que reserva é essa de emergência? Que seria o valor que você precisa manter mensal. Mas é que você precisa, pelo menos, de 6 a 12 meses, né? Desse valor, que seria a reserva de emergência. Então, vamos supor que você precisa de, sei lá, tô chutando. Dois mil reais pra você sobreviver. Eu sei que dois mil reais, aqui em São Paulo, não dá, né? Mas vamos supor que seja dois mil reais. Então, o mínimo que você tem que guardar é seis meses. Então, seis vezes... Dois mil reais, que vai dar... Seis... Vai dar doze mil reais. Então, você tem que juntar doze mil reais, ok? Que seria... Não, eu tô dando um exemplo, tá? Seis meses do que você precisaria pra sobreviver durante um mês, né? Mas tem gente que recomenda um ano. Mas no meu caso, assim, eu coloco assim seis meses, ok? Isso depende de cada um. Mas o mínimo é seis meses, ok? E depois que feito isso, você começa a investir em ações, beleza? Então, acho que eu falei demais. Esse vai ser o nosso último vídeo, né? Do ano de 2021, né? E aguardem o próximo episódio, que vai ser o episódio de número 18, em que já estaremos entrando no ano de 2022, né? Que eu vou estar gravando entre primeira ou segunda semana de janeiro. Ou seja, do mês que vem. Ou do ano que vem, ok? Então, acho que é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!